É a glória, é a glória, é a glória de Deus. Este dia de paz talvemos no Senhor a aleluia. Aleluia, aleluia. Do Evangelho segundo São Mateus, depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalana e a outra Maria foram visitar o sepulcro. De repente, houve um grande terramoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, após a mão, se removeu a pedra do sepulcro, senhada uma dos bombeiros, e se assou sobre ela. O seu aspecto era como uma lâmpada, e a sua túnica branca de uma neve. Os guardas começaram a tremer de medo e ficaram como mortos, mas não foi. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres, que não tenhais medo. Sei que procurais Jesus o crucificado. Não está aqui. Ressuscitou-te. Amém. Que a bênção de Cristo ressuscitado entre nesta casa, nesta corporação, e daqui saia sempre amor e paz, pão e saúde, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. 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 O corpo ativo formado, fizemos-o honrando aquilo que nos foi ligado por aqueles que nos precederam e que marcaram de tal forma esta associação que hoje não pode deixar e estar presente para, neste encontro, podermos celebrar uma Páscoa incrível. E a humanidade encontra-se redimida na tragédia do Calvário, o caminho para a cruz, o sofrimento e o sacrifício de Jesus para a ressurreição é a promessa eficaz e mais credível para Aleluia, Deus está. Aleluia, no meio de nós. Aleluia, ressuscitou. Não nos deixarás jamais. Eu digo Aleluia. Vamos organizar a prescrição. Vamos para a situação. A continuação de uma Santa Páscoa a todos e que nós vamos vermos a Páscoa. Muito obrigado por terem vindo.